Os criminosos não perdem tempo, presta atenção aqui, a Secretaria de Fazenda de Minas Gerais tem feito um alerta sobre os golpes com o IPVA 2023 e a taxa de licenciamento. A gente achava que tinha problema? Não tem, né? Lá vem mais bomba aí, ó. É que vem circulando nos grupos de WhatsApp, de aplicativos, né, de mensagem, falei WhatsApp, mas diversos, informações falsas sobre esse imposto. O superintendente de arrecadação da pasta, Leônidas Marques, ele vai contar pra gente sobre isso. Pode balançar. Tendo em vista, agora em janeiro, do início da cobrança do IPVA e da taxa de licenciamento, a Secretaria de Fazenda gostaria de alertar ao cidadão que ela não envia nenhuma forma de cobrança através de link, por e-mail, tampouco boletos pelo correio. Então, o cidadão deve acessar o nosso site oficial, que é www.fazenda.mg.gov.br e lá, clicando na aba IPVA ou taxa de licenciamento, ele consegue todas as informações necessárias para ele efetuar o pagamento do tributo. Então, fique atento. Qualquer recebimento de link ou boleto pelo correio ou o e-mail, isso, provavelmente, é uma tentativa de golpe. Eu tenho uma receita pra isso. O link chegou pra você, deixa eu morrer em você. Apaga isso, não passa pra ninguém, não. É um favor que a pessoa me faz, é não mandar aquele negócio de bom dia, aqueles banner. O camarada me mandou um bom dia hoje, tava escrito dia de nove, né? Tava nove do um do dois mil e vinte e dois, que nem leu a data, rapaz. Tava nove do um do dois mil e vinte e dois, que nem leu a data, rapaz.